Nessa imagem é exclusiva pra você. Estamos em Samambaia, veja que imagem impressionante, carro invade supermercado e mata uma senhora de cinquenta e seis anos. Maria do Carmo Estácio de Oliveira estava no estacionamento do mercado. Levada ao hospital de Itaguatinga, ela ficou internada e morreu nessa terça-feira. Você vai rever a cena. A pancada foi muito forte. O acidente aconteceu no dia vinte e nove de julho e só agora a imagem foi liberada. O motorista que provocou a batida está identificado. Ele disse na delegacia que se envolveu numa briga de trânsito por conta de uma fechada e que em seguida acabou provocando o acidente. A polícia civil investiga o caso e o motorista responde pelo crime em liberdade. A família da vítima pede justiça. Cidade acompanha atentamente esse caso, mas eu peço aqui pro nosso querido Clóvis jogar no telão esse acidente. Olha só, gente, o tanto de gente que tinha dentro desse mercado também. Imaginem vocês que a tragédia poderia ter sido ainda maior, ainda maior, crianças. Olha onde essa criança brinca, dentro do mercado. Olha só o desespero dessas pessoas e percebam também a velocidade que esse carro rompe o estacionamento pra dentro desse supermercado. Caso de polícia, polícia investiga e o nosso cidade acompanha atentamente. Olha, mais uma vez o destaque pra você, olha a posição dessa criança. Outra criança. Impressionante, realmente impressionante e com exclusividade pra você, aqui no nosso cidade, a gente acompanha atentamente.